Pode ser em cima do Iago O Inter chegando de novo, o terceiro vem chute pro gol Os primeiros do Inter ampliam a vantagem, jogada bonita, o chute Tem o Pottker na direita, Diego tá livre do outro lado, vem o Pottker no cruzamento pro Diego, olha o gol Ele sai no fundo, o Diego vem de trás da linha da bola, o passe perfeito, ele ainda choca-se com a